O nosso primeiro encontro bem saudável foi meus censos Acabaram em desespero, emergindo bem-vindo a Esse conto que com tanta palma está juntos, vamos passar Só fingir ser ignorante eu posso seguir Posso ser castigado por em vida somente Mas talvez, com você que dentro algo mude em mim Pois sozinho, sei que não dá intuitivo em correr Tô jogador, nem dá pra esse desastre desfrutar Problematizar é meu forte atual Ainda aqui, diz o faltador em mim Gritando, saciando e deixando o adoro me corromper Eu não vou abrir mão das ondas que eu aceitarei Quanto tempo me resta nem levantar eu posso mais Só retome de uma tua paz Com calor na lua Com a vida comum E a vida se vencer É cruzeiroso Sei que não dá intuitivo em correr Tô jogador Tenta 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 Tenta